O Senado pode votar uma proposta de emenda à Constituição para garantir o poder do Conselho Nacional de Justiça de investigar os juízes. O Conselho Nacional de Justiça foi instalado em 2005 com a tarefa de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. O CNJ já afastou 48 juízes acusados de irregularidades, mas a autonomia do Conselho para abrir processos de investigação está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. A Associação dos Magistrados do Brasil entrou com uma ação de inconstitucionalidade, alegando que o CNJ só pode disciplinar os juízes quando as corregedorias dos tribunais não agirem. No Senado, a opinião é diferente. 52 senadores assinaram uma proposta de emenda à Constituição que reafirma a autonomia do CNJ. A PEC deixa claro que o Conselho pode investigar os juízes, mesmo que existam processos abertos nas corregedorias dos tribunais. O autor da proposta, senador Demóstenes Torres, disse que a PEC será votada apenas se o Supremo limitar a atuação do CNJ, como quer a Associação dos Magistrados. Na opinião do senador, o texto da Constituição já dá ao Conselho plenos poderes para controlar o poder judiciário. O artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, deixa de forma clara estabelecida a competência do CNJ para processar e julgar, originariamente e de forma concorrente, não subsidiária, os juízes faltosos. Agora, se o Supremo vier e disser que esse artigo não dá poderes ao CNJ para fazer a investigação originariamente, aí para isso nós temos a PEC para corrigir. Os senadores que apoiam a proposta de emenda à Constituição afirmam que a independência do CNJ só aumenta a credibilidade do poder judiciário. A sociedade só tem a se beneficiar por ter uma justiça sobre a qual não para nenhuma dúvida. O nosso poder judiciário é um poder muito benquisto pela sociedade. Todos os problemas que tem, de lentidão e tal, mas é um... tem confiança, goza da confiança da sociedade. Então, a sociedade se beneficia e o próprio poder judiciário se beneficia, porque ganha em credibilidade, ganha em prestígio moral, em autoridade.